Ele é imaturo e eu faço as coisas pra ele, eu cuido, eu acompanho, eu... Ai, não, ele vai ficar incomodado com isso, deixa eu fazer. Então, acaba reproduzindo no cotidiano do relacionamento a mesma dinâmica que ele teve na infância. O resultado vai ter que ser o mesmo. Você quer ver uma coisa que acaba perpetuando esse tipo de comportamento? Até pouco tempo atrás se via muito a história da mulher fingir o orgasmo. Isso é péssimo, porque não só o cara era ruim de cama durante muito tempo, como ele não sabia. E se tivesse esse movimento do cara saber que ele transava mal, ele passaria isso pras próximas gerações. Gente, a gente tá transando mal, vamos fazer alguma coisa, vamos ensinar essa galera. Mulheres, mulheres, prestem atenção nisso. Se vocês querem que as suas filhas e netas sejam mais felizes do que você, não finjam orgasmos. Olha que coisa simples que nós podemos fazer pelas próximas gerações. Porque a hipótese...